O meu nome é Anapels, profissão das negras, mais como conhecido no mundo artístico da capoeira, da arte, da cultura popular brasileira, Reitel do Berimbau. Nasci nessa comunidade, vou ter orgulho. Minha mãe foi agricultora e marisqueira. Meu pai era vaqueiro, estive adulto também aqui. E aqui nessa comunidade eles viveram mais de 94 anos. Seus avós, Reitel? Minha avó, ela veio aqui para essa comunidade na Guerra dos Canudos. Chegou aqui com 7 anos de idade e morreu com 116 anos. Faz 30 anos que ela faleceu, onde ela era filha de índia e o pai dela era africano, que veio no navio negreiro. Então, dentro dessa comunidade, ela teve 10 filhos, onde meu pai era o caçula dos filhos dela. Um dia ele criou nós aqui, nossos irmãos, onde minha mãe, nessa altura de campeonato, veio de Maragujip e teve 16 filhos. Oito lá, com o primeiro casal, e teve oito com meu pai. E dentro dessa criação, que hoje a gente sempre viveu dessa terra, estamos nessa posse há mais de 70 anos, onde a gente cultiva ainda em mangueira, ainda planta, ainda em pinho, cria gado, mandioca. E tem uma sede de associação, que beneficia toda a comunidade, tanto Maragujip e Pinho, como a comunidade do Tereré e adjacente. E a gente mantém um trabalho solidário aqui, um trabalho muito forte e criativo e sustentável. E trabalhamos também com duas professoras que dão aula de inglês, que fazem um trabalho voluntário, voltado para a comunidade. E onde eu dirijo aqui a Capoeira Angola, administro aulas, e Sama de Roda, Maculele, Puxada de Rede e Oboe. E dentro disso, a referência do Tereré, porque tem uma nascente aqui há mais de 100 anos, onde essa nascente beneficiava todo o Mar Grande, que a água daqui ia direto para o Chapari, da Fonte da Prata e outros, e mais grande. E a própria embada se beneficiava dessa água. E depois da vinda da água da Pedra do Cavalo, ela deixou de beneficiar a comunidade. E hoje ela corre interrompidamente para o rio e deságua no mar. E hoje essa comunidade viveu carregando água para abastecer as casas do veranista, até sustentar as famílias. E hoje nós temos aqui essa referência que precisamos revitalizar e cultivar e dar o direito aos nossos povos indígenas e quilombolas. E aqui eu fico feliz de estar aqui contribuindo e ser um defensor e um guardião da comunidade, passar a coisa com responsabilidade e com dimensão e seriedade. E a coisa de uma forma bem humana e bem sustentável. Que possamos contribuir, da nossa contribuição, através da arte, da cultura e da educação, que é a forma de transformar a nossa vida e transformar a vida do outro. A natureza, os meus pais e os meus amigos e as pessoas que acreditam no nosso trabalho e acreditam no quilombo, que o povo pode se reunir, ser mais forte e ser mais revolucionário e lutar pelo nosso direito. E agradecer a presença de vocês também, que vêm fazer a visita técnica e vêm certificar da legalidade, de direito que nós estamos buscando. E agradeço a todos os guardiões e multiplicadores, o conhecimento dessa biblioteca ambulante e alternativa. Que seja para sempre essa nossa luta, nossa batalha.